Dia 29 de abril 2024, segunda-feira, dia de Santa Catarina de Sena. Convido você para o nosso momento de oração. Se puder, feche os seus olhos e vamos juntos orar. Ó Senhor nosso Deus, que inflamastes de amor Santa Catarina de Sena na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da Igreja. Concedem-nos, por sua intercessão, participar do ministério de Cristo e auxiliar em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, clamamos a Ti por bênção e proteção nesta semana que se inicia. Para nós, para todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, para os nossos familiares e amigos, para todos os desconhecidos, para toda a humanidade pedimos proteção, Senhor, que esta semana seja uma semana de vitórias e bênçãos na vida deste filho, na vida desta filha que se encontra em oração. Colocai as suas mãos abençoadoras sobre cada um. Derrame a Tua luz, a Tua serenidade, Pai, e guiai os caminhos de todos. Pedimos e lhe damos graças. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Música 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 Música